Como andam seus conhecimentos sobre a Guerra do Paraguai e a mão de obra escrava no Brasil? Como você se sairia se tivesse que enfrentar uma questão da UERJ que te cobrasse esse assunto? Vamos testar? A Guerra da Tríplice Aliança, mais conhecida como Guerra do Paraguai, 1864-1870, envolveu os governos de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tendo sido uma das mais sangrentas do século XIX. No contexto do governo imperial brasileiro, o conflito explicitou ainda mais as contradições da escravidão, como ironiza o texto da charge. De acordo com a charge, uma das contradições evidenciadas pela referida guerra foi a insuficiência de cidadãos para integrar tropas, b inexistência de voluntários para compor batalhões, c carência de trabalhadores para produzir armamentos, d resistência de burgueses para conceder financiamentos. Dê uma pausa, leia com calma, que eu vou mostrar o gabarito em 5, 4, 3, 2, 1. A única alternativa que responde satisfatoriamente a questão é a letra A. A Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, foi o maior conflito em que o país se envolveu. O Paraguai enfrentou o Império Brasileiro, a Argentina e o Uruguai. Embora aparentemente seja desproporcional, no início do conflito, o Paraguai possuía mais tropas do que os três países da Tríplice Aliança juntos. A dificuldade para recrutar era enorme. É nesse ponto que a imagem ironiza o uso do negro para resolver o problema dos cidadãos, prover o país de braços para segurar armas no combate. A publicação é de 1866, ou seja, do momento em que a necessidade era maior. Os escravos eram uma solução, e dessa forma, o proprietário estaria abrindo mão de sua propriedade para prover o país de forças necessárias à guerra. O proprietário sim, ele era um patriota, assim como o negociante que comprava alforria, bancava o fardamento e provia o Brasil com homens e dinheiro. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, não saia sem dar um like, e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ah, se quiser conhecer meus cursos, eu deixei o link nos comentários do vídeo, caso tenha interesse. Ok gente, um grande abraço.